Vocês começaram, você começou, aliás, quando eu falo vocês... É porque eu levo minhas malas, entendeu? É, a mamãe tem o papai também. Me diga uma coisa, vocês começaram na cidade de vocês, que é uma cidade pequenininha. Então, na verdade, a gente veio do Mato Grosso, morou em Bauru. Bauru. Onde a gente tem o nosso sítio lá. E aí, foi aqui em São Paulo que eu comecei mesmo. Ah, você não chegou a cantar lá na região lá do Pantanal, no Mato Grosso? Não, mas eu voltei recentemente lá e cantei. Foi muito bom. Como foi a aceitação? Foi bom, graças a Deus, foi muito bom. E o bom é que lá eu posso cantar minhas músicas originais mesmo. Você tem música própria, autoral? Não, mas assim, os originais que eu falo é o quê? Aqui, atualmente, na internet, a gente não tem a total liberdade de cantar música raiz. Porque não é bem aceita. Por ser uma música muito antiga, pessoas não conhecem. Às vezes, pelo sotaque, acaba meio que não aceitando. Então, lá, as pessoas conhecem a origem, a tradição. Então, a gente canta à vontade mesmo. Aquilo, não que eu não goste das músicas que eu canto. Claro. Porque, mas nada melhor do que você cantar aquilo que você gosta da alma. A alma se sente literalmente em casa. Você é filha da terra. Exato. Adoro. E o pessoal abraçou você lá? Abraçou. Graças a Deus. Pretendo voltar mais vezes lá, em rádio. Aí você veio pra cá. Aí eu vim pra cá. Vem pra Bauru. 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 A gente morou, o que, uns três anos? Três anos. Três a quatro anos lá. Aí a gente voltou pra cá e aí começou. Aí eu comecei cantando em praça. Ia nos karaokê de praça. Lá em Bauru. Não, aqui em São Paulo já. Aqui em São Paulo. Você tá falando em Bauru.